Canal Dublo Imitando o Ar apresenta Quase que os merengues dançam merengue Todo mundo fala nessa Champions que é o melhor campeonato do mundo, mas não vi nada demais Pensa num jogo chibata foi esse Esse foi o jogo de ida das semifinais, Chicó E foi na casa do Real Madrid Mas quem quase abre o placar foi o Chelsea Mas olha o gol que esse infinito perdeu Também com o nome de Verme só pode ser ruim mesmo É Werner Ah, esse chibata mesmo O Chelsea começou com a gota E olha esse lançamento, Chicó Faltou só ele dar uma olhadinha pra trás Igual a Ronaldinho O bruxo é o bruxo E o gol foi de Pulisic Pulisic Tipreque Tipreque Tá ruim, hein, Chicó Já vi que eu tô lascado em falar o nome desses estrangeiros, fala da gaita Olha o nome desse goleiro, Courtois Aí dentro Depois do gol o Real acordou E mandou essa cipuada com mais Enar É Benzema, alesado Benzadeus, nome feio da gota Agora olha o que aconteceu, Chicó Esse foi o lance do gol de empate do Real Madrid com Benzema Mas a gente foi proibido de mostrar É, João, essa UF é cheia de nove horas mesmo Te falei que é da merda Depois disso, acaba o primeiro tempo Vamos tomar uma aguinha e escutar o recadinho de Edu Fala, meus dublos seguidores Relembrando a vocês do nosso sorteio de camisas oficiais E passando pra dizer que você só tem até o dia 30 desse mês pra participar, hein? Na descrição tem um link do vídeo explicando como fazer o registro e também o link do site da OneXBet O sorteio será agora no início de maio, mas não se preocupe que todos que estarão participando serão avisados Ah, não esqueçam de no final do registro mandarem o print da tela onde aparece o seu depósito pro e-mail do canal Senão vocês não terão como participar, beleza? Então não perca mais tempo e participe! No segundo tempo não teve nada que preste, João Só essa cobrança de falta, chibata E essa cabeçada, mais chibata ainda Só resta esperar o jogo de volta pra ver se vai ter mais emoção, Chicó Porque nesse eu fiquei mais sonolento que assistindo filme de noite depois de ter descarregado 6 mil tijolos Ah, eu falei com o Tiago Silva, ele ficou frescando, dizendo que iam ganhar, não sei o que, não sei o que lá Que a gente ia perder e que, enfim, que eles iam se classificar em cima da gente e tal Que a gente ia perder, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Não, cara, foi o Marcelo que ficou frescando, né Dizendo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Que iam ganhar da gente e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e me siga no Instagram